Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve, velho, se inscreve no canal que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, a renovação do Zion Williamson com o New Orleans Pelicans ainda é uma grande incógnita, né? Não foi renovado ainda, tá? O Zion ainda não tem a sua extensão confirmada, mas existem já especulações sobre como será o novo contrato do Zion, né? Algumas informações, inclusive informações dadas por Champ Charania, dão que o New Orleans Pelicans vai oferecer um contrato não garantido para o Zion Williamson, como assim? O Pelicans vai oferecer um contrato de 3 anos, tá? Pro Zion Williamson, os valores, segundo algumas fontes, giram em torno ali de 30 milhões de dólares por temporada, que daria cerca de 90 milhões, porém, porém, a renovação pro quarto ano não é garantida, então o Pelicans pode abrir mão do Zion no momento da renovação pro quarto ano sem nenhum problema, assim como o Zion também pode sair sem nenhum problema. Por que que o Pelicans está pensando nessa modalidade de contrato? Porque o Pelicans não tem confiança no Zion, não tem confiança de que o Zion, primeiro, vai conseguir ficar saudável, e segundo, que ele vai conseguir desempenhar o papel de líder que a franquia precisa, então, segundo o Champ Charania e algumas outras fontes, o John Hollinger também soltou isso, o Kilsha também soltou isso, vários insiders soltaram que o Pelicans deve sim oferecer essa opção de contrato pro Zion por realmente não ter confiança nele. E o nosso querido Shakir O'Neal, comentarista da TNT e apresentador de um dos principais podcasters, né, cara, de um dos principais podcasts, né, o Shaq se tornou um dos grandes podcasters hoje dos Estados Unidos, que é o The Big Podcast. E lá, o Shakir O'Neal, ele defendeu que o Zion deve sim aceitar esse contrato do Pelicans, Pelicans, mas que tem que sair para o Lakers no final do terceiro ano pra dar um troco pro Pelicans, né, cara. Nesse vídeo, eu vou trazer a declaração do Shakir O'Neal e aproveitar pra dar também a minha opinião. Antes, deixa eu só lembrar vocês da parceria do canal com o League Pass, tá bom, cara? O League Pass, caso você não conheça, é a principal plataforma de streaming de jogos da Liga. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos da maior liga de basquete do mundo, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E se cadastrando no League Pass, usando o link que tá aqui na descrição, você vai ter direito a sete dias totalmente gratuitos pra testar a plataforma. E depois desse período, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, você vai ter desconto nos dois, cara. Então aproveita essa oportunidade, é só clicar no primeiro link e garantir o seu NBA League Pass, tá bom? Ó, tá aí na tela, né, a matéria do Fade Away World, né, que trouxe, né, essa fala do Shakir O'Neal. E, bom, dando um contexto rápido, né, tava lá rolando o The Big Podcast e o Shaq foi perguntado sobre a situação do Zion Williamson, já que o Shaq meio que passou por uma situação semelhante, né. Quando o Shaq tava no seu período de renovação com o Orlando Magic, o Shaq pediu um valor X e o Magic quis pagar somente metade desse X. Então o Shaq, por se sentir desvalorizado, decidiu não renovar com o Orlando, que, pô, tava com um belo time, oferecia pra ele todas as condições de brigar por título, não quis renovar e foi pro Lakers por um valor maior, meio que dizendo, ó, vocês não me valorizaram, eu tô indo pra um time que vai me valorizar. E para o Shaq O'Neal, o Zion tem que fazer a mesma coisa com o Pelicans. Pro Shaq, é um absurdo o Pelicans não querer oferecer pro Zion uma extensão máxima e garantida. Segundo o Shaq, o Pelicans está desvalorizando o Zion Williamson. Pegando aqui a fala do Shaq O'Neal, ele disse o seguinte, se eu fosse ele, eu diria, ok, sem problemas, eu aceito o contrato. 90 milhões de dólares por 3 anos, são ainda 30 milhões por ano. E depois disso, no terceiro ano, com a maneira como eu jogo, eu iria receber ofertas de 350 a 400, 500 milhões de dólares de outros times. Então, Zion, você olha pra eles e diz, sabe de uma coisa, New Orleans? Lembra daquela coisinha que você fez antigamente? Agora eu vou para o Lakers. Lembra daquela coisinha que você fez e me envergonhou? Ter essa conversa comigo primeiro e colocar isso no LegionHopes.com? Bem, eu estou deixando você agora por 500 milhões de dólares para outra pessoa, cara. Ou seja, pro nosso querido Shaq, o Zion, ele tem que pegar essa renovação e quando for renovar com o Pelicans, caso haja essa renovação, o Zion tem que ir para onde der mais dinheiro. E para o Shaq, ele tem que ir para o Lakers. E parando para pensar esportivamente falando, depois eu vou falar da questão contratual, esportivamente até que seria uma boa, né, cara, o Zion ir para o Lakers depois de 3 anos. Porque imaginando o LeBron saindo do Lakers nesses próximos 3 anos, o que é algo bem possível de acontecer, o Lakers vai precisar de um cara para ser o parceiro do Anthony Davis. E o Zion se mostra com um grande potencial de ser esse cara, né. Apesar de eu ter algumas ressalvas ao Zion, eu achar que hoje o Zion não corresponde ao hype que foi criado para ele, mas o Zion ainda tem um puta de um potencial, isso é inegável. Então, para o Lakers até que faz sentido, né, daqui 3 anos, né, caso o Zion aceite esse contrato do Pelicans e esteja disponível daqui 3 anos, faz muito sentido, né, o Zion. E para o Lakers, que provavelmente vai ter um bom espaço no cap para oferecer um contrato aí de realmente 500 milhões de dólares ou 400, seja lá o que for, para o Zion e o Nelson. E, mas pensando do lado contratual, olhando toda essa situação do Pelicans com o Zion, eu não concordo tanto com o Sheck, tá. Sendo bem sincero, eu não acho que o Pelicans está desvalorizando o Zion. O Pelicans está querendo se resguardar, entende? Porque, vamos lá, você tem no seu elenco um jogador jovem, né, muito talentoso, com um baita potencial, uma aberração física, mas é um jovem que não conseguiu ficar saudável em nenhum momento desde que foi draftado, né. Enquanto isso, você vê jogadores da mesma classe de draft do Zion, que não tinham o mesmo hype que ele, despontando como potenciais estrelas na NBA. Alguns até já se firmando como grandes estrelas, como é o caso, por exemplo, de Jamoran, né, Jamoran que foi o segundo escolhido no draft do Zion, o Zion já é uma estrela em consolidação, enquanto o Zion não conseguiu jogar ainda. Então, o Pelicans não está errado, na minha visão, em oferecer um contrato não garantido para o Zion. Para mim, o Pelicans está certo, cara. Até porque o Pelicans, e assim, muita atenção no que eu vou falar, o Pelicans não precisa do Zion hoje, tá. Por quê? Porque já tem um franchise player, que é o Brandon Ingram, que vem de duas temporadas fantásticas. Trouxe o CJ McCollum, que encaixou como uma luva. Então, o Pelicans já tem um time muito forte e com um potencial bem grande, sem contar com o Zion, né. Essa temporada inteira, o Pelicans jogou muito bem, principalmente no play-in e nos playoffs, sem o Zion. Então, juntando essa dúvida que o Pelicans tem em relação ao Zion, e vendo que o time está se saindo muito bem sem ele, para mim é total... É certo até da diretoria, né. E aí eu vou elogiar o David Griffin, é certa a diretoria não querer dar um rio de dinheiro para o Zion totalmente garantido, por cinco anos. Então, mesmo entendendo o lado do Sheck, até porque ele passou por isso em Orlando, então ele deve ter essa empatia com o Zion. e até ser favorável da ideia do Zion jogar no Lakers, eu acho interessante, eu acho que pode fazer sentido daqui a um tempo. Eu não acho que o Pelicans é o vilão dessa história, cara, sendo bem sincero. Para mim, o Pelicans é o menos vilão. Ah, Luiz, mas aí o Pelicans vai estar correndo risco de abrir mão de um futuro hall da fama. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, o Pelicans pode acabar investindo uma grana pesada num jogador que nunca vai alcançar o maior potencial dele. E aí o Pelicans vai estar errado? Sinceramente, não sei. Bom, para o Sheck, o Pelicans está errado. E para o Sheck, o Zion tem que aceitar esses três anos, ganhar esses 90 milhões de dólares e depois sair e ir para o Lakers, para se vingar do Pelicans. Essa é a ideia do Sheck. Eu não compactuo muito dela, apesar de eu achar legal a ideia do Zion ir para o Lakers, não compactuo da opinião do Sheck de que o Pelicans está sacaneando o Zion de alguma forma. Não acho que isso está acontecendo, acho que é algo simplesmente natural, mas essa é a minha opinião, né? O que você acha? Concorda com o Sheck? Concorda comigo? Olha que isso, eu estou querendo me colocar numa disputa com o Sheck, é maluquice. Mas, comenta aqui, você é mais favorável com o meu pensamento ou com o pensamento do Shaquiro Anil? Comenta aqui, que eu quero saber o que você acha. Se curtiu o vídeo, irmão, deixa o like, se inscreve aí, que é super importante, tá bom? Hoje já teve muito vídeo bom, teve muito conteúdo e ainda vai ter mais. Então, fica ligado, ativa as notificações aí para ficar por dentro de tudo que rola na NBA. E no mais é isso. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tamo junto.